E aí pessoal, beleza? Pega na área, preparados para a Sparkle que vai chegar hoje à tarde aí pra gente? Claro que dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, ela já chegou e talvez você já até tenha tirado ela. Mas qual que é o foco do vídeo? Com a chegada da Sparkle, ela vai mandar pra gente um e-mail intitulado de Não Abra Isso. E vocês sabem como funciona, se tem um botão, alguma coisa falando Não Abra Isso, Não Faça Isso, o que a gente faz? A gente abre, aperta e por aí vai. A gente faz o contrário. Abrindo o e-mail, é justamente isso aqui que a gente vai ter, ó. Uma mensagenzinha dela, que ela falou pra gente não abrir isso, que a gente é muito rebelde. E ela falando mais umas coisinhas, eu vou deixar a mensagem aí pra vocês irem lendo enquanto eu falo. Detalhe pra aquela frase ali do final que ela fala, as roupas arrancadas do Duque Inferno. Aí você fica, Oi, tudo bem? E no anexo, pra quem não tá entendendo o que tem ali no anexo, temos 10 resinas, 10 combustíveis. Olha que delícia pro nosso farm. Muita gente aí deve tá precisando desse combustível, inclusive eu. E vamos ter também aquilo dali, ó. Que é tipo uma bonequinha da Sparkle segurando uma caixinha. É um item que quando você usa esse item, ele te dá o quê? Mil créditos e uma lata de lixo, que é um item consumível. E pra quem quer saber o que a lata de lixo faz, é isso aqui, ó. Eu achei um item um tanto quanto bonzinho essa lata de lixo, pode ser útil. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso, gostaram do presente da Sparkle ou não gostaram. Eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago. Por hora é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. E aí Tchau, tchau.